Sob a proteção de Deus, declaro aberto a primeira reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Economia, Tributação, Orçamento e Organização Administrativa, aos quatro dias do mês de junho do ano de 2022, às 16h50, no plenarinho das Comissões 2. Registrando a presença dos senhores deputados Ezequiel Neiva, Jean Oliveira e Ezequiel Ismael Crispim. Passo a presidência para o vice-presidente deputado Ezequiel Neiva. Projeto de Lei nº 68, barra 2023, de autoria do Poder Executivo, que aportou a essa comissão através da mensagem nº 52, 2023, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2024, a nossa tão falada LDO, tem como relator a deputada Ieda, a quem eu passo para emitir o seu voto. Com base na análise do projeto de Lei nº 68, 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias aplicáveis aos exercícios financeiros de 2024, é possível constatar que o mesmo atende aos requisitos constitucionais e às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, cumprindo a todos os requisitos estabelecidos no regimento interno desta Casa Legislativa. A seguir, um breve resumo dos principais pontos que estão sendo aprovados. As metas fiscais apresentadas indicam uma gestão fiscal responsável, uma vez que há previsão de superávit primário e nominal para os anos de 2024, 2025 e 2026. Isso demonstra o compromisso do Estado de Rondônia em equilibrar as contas públicas, reduzir a dependência de recurso externo e fortalecer a sua saúde financeira. A previsão de receita total é de arrecadar R$ 15,56 bilhões em 2024, o que representa um crescimento de mais de 16% em relação a 2023. Estima-se que o PIB de Rondônia seja de R$ 74,37 bilhões em 2024, com um crescimento de 7% nos dois anos seguintes. A receita primária estimada é em R$ 14,13 bilhões e a despreza primária em R$ 13,87 bilhões para 2024. Para 2024, são estabelecidas metas superavitárias de resultado primário de R$ 276,5 bilhões e de R$ 345,3 bilhões para o resultado nominal. A dívida pública consolidada é estimada em R$ 5,84 bilhões em 2024. Prioridade de metas administrativas da administração pública estadual. Como plano plurianual, ainda está em processo e elaborado as prioridades e metas específicas para 2024 e 2027 serão definidas posteriormente no próprio PPA. Distribuições financeiras aos poderes e órgãos autônomos. O projeto da RDO para 2024 mantém os mesmos percentuais de distinção de recursos para cada poder órgão que foram praticados em 2013, com base na estimativa aprovada pelo Tribunal de Contas e a alocação de recursos para os poderes e órgãos autônomos seria de R$ 2,5 bilhões, correspondendo a 25% do total das receitas não vinculadas ou 16% da receita total. Destinação do recurso e emendas parlamentares. As emendas parlamentares são instrumentos importantes para a participação dos legisladores na definição das prioridades orçamentárias e para atender às demandas específicas em suas bases eleitorais. O projeto de lei assegura a destinação de recursos para esse fim, promovendo a transparência e a participação dos parlamentares no processo de alocação dos recursos públicos. A alteração promovida por meio da emenda constitucional estadual aprovada por esta Casa determina que as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária devem ser aprovadas em até 2% da receita corrente líquida, prevista com a metade desse valor destinado à saúde. As emendas de bancada também são obrigatórias, limitando a 1% da receita corrente líquida. Diante do exposto, considero que o projeto de lei e análise está em conformidade com as exigências legais e representa um instrumento adequado para orientar a elaboração e a execução do orçamento para o exercício financeiro de 2024. Nesse sentido, manifesto meu apoio à aprovação da matéria, confiando que a LDO 2024 contribuirá para uma gestão fiscal responsável e para o desenvolvimento do Estado de Rondônia. Portanto, voto favorável com as emendas de nº 1 e 2 do projeto de lei nº 68-2023. Porto Velho, 4 de julho, 2023. Bom, sendo conhecido o voto da eminente relatora, deputada Ieda, e eu passo a votação. Como voto, deputado Ismael Crispim? Voto sim. Deputado Jean? Sim. Deputado Zéquio Neiva também, que no momento preside, vota sim. Com o voto da relatora, nós temos quatro votos. Está aprovado. Vai ao expediente. Com emendas. Retorno à presidência para a eminente, presidente Ieda Chaves. Algum deputado gostaria de fazer uso da palavra? Então, sessão encerrada. O que é 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 o que